Olá, benfeitores do Chão de Gereço. A gente está aqui para agradecer o seu apoio. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a todas as pessoas que colaboraram com esse projeto e assinaram com a gente a realização do Bonsuave. E esse nosso segundo disco já está com o lançamento marcado para o 13º Festival Internacional de Choro de Paris. Graças a vocês o disco está saindo do forno e a partir de março a gente começa a entregar as recompensas. Acompanhe nossa trajetória pela nossa página no Facebook e por nosso site, que vai aparecer aqui na tela. E em agradecimento aos benfeitores, nós vamos tocar aqui de Ernesto Nazaré, Tenebroso, uma música que a gente gravou no nosso primeiro disco. Acompanhe nossa trajetória pela nossa trajetória pela nossa trajetória. Acompanhe nossa trajetória pela nossa trajetória pela nossa trajetória. Amém. 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 Amém.